É uma coincidência danada aí, queria revelar o nome do sócio número 60 mil, que é um cara que todo cruzeirense conhece e já se emocionou com ele. Alguém tem alguma ideia de quem possa ser? Eu vou dar uma dica antes de falar o nome dele. Ele é o cara que narrou todos os meus 56 gols com a camisa do Cruzeiro, quero ver se vocês sabem. Cadê? Alberto Rodrigues aí, o seu chat tá ligado. Tá ligadíssimo. Alberto Rodrigues, cara, olha que coincidência maravilhosa, cara. Narrou todos os meus gols aqui, meus 56 gols pelo Cruzeiro e, porra, sócio número 60 mil do Sócio Estrelas. Agora eu quero lançar um desafio pra galera da Itajaia, pra ajudar a gente a bater a meta de 70 mil sócios. Vamos lá. Tamo junto. Valeu, Itajaia. Tamo junto, galera. Você que, porra, fez o sócio 5 estrelas. Cara, vocês estão ajudando demais. Mas, como vocês sabem, a situação caótica que enfrentamos no Cruzeiro. Tchau. 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 Tchau.